Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Tá bom, tá bom. E cá... Eles deixaram muita saudade, pois é, nesse vídeo, por que não uma homenagem a famosos do Brasil e do mundo, aqueles que fizeram parte de nossa vida e que eram parentes, talvez você não saiba, e eles partiram, partiram para o céu e deixaram saudade. 20 famosos que eram parentes já partiram e você não sabia. Bloco Social, começando. Bom dia. Bom dia pelo Jorge Fernando. Ele hoje não está aqui, mas ele todos os dias dava bom dia para todos. E é o que eu estou fazendo por ele. Bom dia, sejam felizes. Bom dia. Eu agradeço. E... Adeus. Por ter vocês como amigos. Vamos começar por um sonho. Dona Ilda Rebelo sonhava em ser atriz. E Jorge Fernando, seu filho, se tornou ator e diretor da Globo lá no final dos anos 70. Pois é, ela realizou o sonho de ser atriz em 1989, nas mãos de um filho, na novela Que Rei Sou Eu. Jorge Fernando faleceu aos 64 anos em 2019, vítima de problemas do coração. Dona Ilda, aos 95, dois meses depois. Tem também nessa história a princesa Diana e a rainha Elizabeth II. Duas das maiores personalidades da história, por que não? A princesa faleceu super jovem, 36 anos, vítima de um acidente em 97. A rainha, sua sogra, aos 95 anos de causas naturais, em 2022. Por que não relembrar dois grandes jornalistas que foram separados? Susana Naspolini, da TV Globo, e Maurício Torres, que trabalhou na Globo e terminou seus dias na Record. Ele faleceu vítima de câncer aos 43 anos de idade em 2014 e ela também aos 49 anos em 2022. O mestre Chico Manísio foi um dos maiores humoristas da história do Brasil. O que muita gente não sabe é que sua família é bem numerosa quando o assunto é artistas. Lupe Gigliotti, sua irmã, foi atriz e humorista. Ele é tio do Marcos Palmeira, da Maria Maia e de outros grandes nomes da TV brasileira. Na novela Que Rei Sou Eu, em 1989, já separados, John Herbert e Eva Vilma reviveram o Alô Dossura. Eles foram casados de 1955 até 1976, quando se separaram, e ela casou com o ator Carlos Zara, com quem viveu até 2002, quando o ator faleceu aos 72 anos. John Herbert, até 81 anos, em 2011, e Eva Vilma nos deixou aos 87 anos, em 2021. Quanta saudade! Saudade, claro, que você tem de Cécile Thierry e Tônia Carreiro. Pois é, ele que foi o assassino de A Próxima Vítima, era filho de Tônia Carreiro, uma das maiores atrizes brasileiras. Ela faleceu aos 95 anos, em 2018, de causas naturais. Ele foi vítima de Alzheimer aos 77 anos de idade, em 2020. Também muita saudade! Se existir um casal que influenciou gerações, foi Ionara Magalhães, atriz, e o ator Carlos Alberto. Eles foram casados por 5 anos, de 66 até 71. Ele faleceu em 2007, aos 81 anos, e ela aos 80, em 2015. Formaram um lindo casal. Eles fizeram parte da nossa música, do forró, da MPB e até mesmo do cinema. Gonzaguinha, Luiz Gonzaga, o Gonzagão, claro, todo mundo sabe que formaram pai e filho. Gonzagão viveu até os 76 anos de idade, o nosso rei do Baião, quando faleceu em 1989. Já Gonzaguinha foi vítima de um acidente de carro no Paraná e faleceu em 1991, aos 45 anos. E eles entram para a eternidade da música e da cultura brasileira. Hum, você já imaginou o rei do rock ser o sogro do rei do pop? Pois é, isso aconteceu e muita gente não sabe. Michael Jackson foi casado com Lisa Marie Presley, filha do Elvis Presley. Pois é, tem muita família e muita estrela nessa coisa aí. Elvis faleceu jovem, aos 42 anos, em 1977. Michael Jackson faleceu aos 50 anos de idade, em 2009, numa verdadeira comoção mundial. Lisa Marie Presley morreu vítima de ataque cardíaco, aos 54 anos, nas primeiras semanas de 2023. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Tá bom, tá bom. 50 anos juntos, pois é, na verdade foram 56 anos juntos. Nissete Bruno e Paulo Goulart formaram um dos casais mais lindos, por que não, da história do país. 56 anos, mais de 5 décadas. Juntos, formaram uma companhia de teatro. Fizeram vários filmes, novelas e muitos, e como foram, muitas peças. Ele faleceu aos 81 anos, em 2014, vítima de câncer. Nissete foi brilhar no céu, e claro, a gente ficou muito triste quando ela partiu, aos 87 anos, e infelizmente, foi uma das vítimas da Covid-19 no país. Uma comoção e muita tristeza. Só quem viveu foi contemporâneo desse casal, para saber que eles formaram um lindo casal e tinham um sorriso maravilhoso. Então, nada melhor que terminar esse vídeo com eles. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Tá bom, tá bom. Coisa linda, né? Viva o amor! Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social, aquele beijão cheio de amor. Tchau, tchau!